Agora vamos falar um pouquinho de Instagram e o poder da imagem nas mídias sociais. E com vocês aqui, a Denise Mustafa, do Beach Park, a Dania Reis, do Instamission e o Damião. Vou apresentar para vocês isso aqui, tá ok? Alô? Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite do evento. Então, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Damião Santana. Eu sou designer de formação, mas eu tenho uma atuação próxima com fotografia. Sempre gostei. Não lido com fotografia de forma profissional. Até um pouco diletante. Tenho uma participação na fotografia analógica. Eu adoro processos analógicos, processos mais antigos. Como diria assim, uma fotografia que a gente chama mais experimental. Onde a gente obtém, muitas vezes, efeitos inusitados. Coisas que a gente não espera. E assim, a gente está aqui hoje para falar do Instagram. Que, na verdade, é um pouco de uma releitura digital desses processos analógicos que eu já vivencio há um certo tempo. Algumas pessoas, de repente, podem estranhar assim. Pô, Damião, que é o cara que está sempre ligado à fotografia analógica. Aquele cara que fotografa, faz no filme e espera o tempo dessa imagem ser revelada. No dia seguinte, ou então no mês seguinte, ou então no ano seguinte. Às vezes você fotografa e perde o filme. Tempo depois você vai ver o resultado disso. E aí, assim, ao contrário da fotografia no Instagram, que é aquela coisa imediata. Mas, assim, eu transito nessas duas áreas e eu me sinto à vontade com isso. O título da minha apresentação é isso aí. A busca da câmera perfeita. Uma câmera que está em todo lugar. Uma câmera que sabe de tudo. Tipo um Big Brother. E eu, a câmera que pode tudo. De repente, assim, eu vou falar um pouco sobre a trajetória da fotografia. E a gente pode ver um pouco que a fotografia, desde o princípio, ela tem um pouco esse caráter dessa busca, dessa tal, dessa câmera. Que a gente, de repente, não consiga chegar nunca a ela. Ou então a gente esteja muito próximo dela com o Instagram. Eu vou traçar um pouco a linha do tempo aqui, assim, só rapidamente. Algumas coisas da história da fotografia e depois a gente já entra falando sobre o Instagram propriamente. Esse primeiro slide a gente tem aqui em cima. A primeira foto realizada, a foto que marca o início da fotografia em 1826. Que é uma foto que o fotógrafo demorou oito horas na exposição. Então, é aquele telhado, essa foto aqui em cima. E depois a gente tem aqui em 1838, sendo a primeira fotografia. Aquela questão de você ter um ser humano na fotografia. Nesse círculo pontilhado ali, a gente tem um cara que estava engraxando o sapato. O cara deve ter parado um tempão ali para o cara engraxar o sapato, alguma coisa assim. Ou então está apanhando o pé no banco. E então ele acabou sendo exposto. Porque essa foto também deve ter sido de uma exposição um pouco longa. Pode ter outras pessoas nessa praça, só que em função das pessoas estarem se movimentando, essas pessoas não saíram. Aí, isso em 1826, a gente começa com a fotografia a partir da câmera escura. E aí, a partir daí, a gente vem aprimorando o equipamento. Então, assim, os primeiros usos da fotografia, um dos usos da fotografia foi tentado usar na imprensa. Na época, a imprensa, a imprensa de jornal, na época, ela não favorecia muito a questão da impressão de fotografias. Não existia processos para você imprimir uma fotografia. Então, as fotografias eram feitas e os ilustradores reproduziam essas fotografias nos jornais. Mas, ainda assim, fotógrafos eram enviados para eventos onde a notícia estava acontecendo. Aí, a gente tem o caso do primeiro registro de uma guerra com um fotógrafo. Esse daí é o aparato que o fotógrafo levou a fim de conseguir registrar essa guerra. No caso, isso aí não é a câmera fotográfica, é o laboratório. Ou seja, ele tinha que fotografar e, ao mesmo tempo, processar, no mesmo momento, a chapa que ele fez. 1855, 1861, a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos, também teve fotógrafos lá. Na verdade, nessa época, as exposições eram um pouco lentas e as pessoas não conseguiam fazer aquela foto instantânea. O cara não conseguia ir no fronte fotografar a ação mesmo. O cara fazia os soldados descansando, era onde ficava a infantaria, ou seja, onde ficavam os soldados à espera da ação. Então, as fotos eram meio paradas, meio posadas e todo mundo tinha que ficar bem paradinho para a foto sair bacana. Em 1888, tem uma grande revolução na fotografia com a entrada da Kodak e a visão do Kevin Eastman no intuito de deixar essa câmera mais portátil. A câmera é um grande trambolho que as pessoas gostavam, as pessoas adoravam usar. Mas era muito complicado você levar uma câmera para qualquer lugar, muito complicado processar o filme. Você tinha que ser mais ou menos, ter um laboratório à sua disposição. Então, a Kodak teve uma visão comercial muito boa nisso e miniaturizou a câmera, que é esse produto que a gente está vendo aí. E era uma câmera que era muito bacana, que você comprava a câmera muito barata, fazia suas fotos, entregava para a Kodak, elas processavam o filme, e, um tempo depois, eles devolviam suas fotos e aí você podia adquirir outra câmera e tal. Esse é um processo que revolucionou, de certa forma, a fotografia no caminho para a portabilidade. Agora, no século passado, em 1932, a gente tem um caso de um fotógrafo que ele levou a fotografia através do planeta inteiro. O PRVG, ele utilizava uma câmera que você vê aí, que já está bem compacta, você já existia os filmes de rolo e tal. Na década de 30, o PRVG, ele deu uma volta ao mundo, passou do Oriente ao Ocidente. Então, ele, todo canto da Terra, ele passou, sempre fugindo da guerra, mais ou menos, é isso que a gente vê. Então, ele fotografa da década de 30, década de 60, 70, e depois ele se fixou na Bahia, onde morreu nos anos 90. Então, o PRVG foi um cara que utilizou a fotografia para registrar toda a sua volta, então, ele viajava com a câmera, era, vamos dizer assim, o trabalho dele. Um outro caso aí, a câmera sendo usada no fotojornalismo, né? A câmera não era, era um outro modelo de câmera, uma laica. E aí, tinha um fotógrafo, Robert Kappa, esse cara, ele gostava de viver perigosamente e ele estava sempre em busca de lugares que tinham alguma encrenca. Então, assim, é um fotógrafo de guerra super conhecido. Ele tinha, inclusive, uma frase célebre que ele dizia que se a sua foto não está boa é porque você não chegou perto o suficiente da cena. Então, assim, ele se arriscou tanto em função do trabalho dele, que era muito empolgante para ele, ele não sabia fazer outra coisa mesmo, que ele acabou morrendo dentro de um campo de batalha. Ele pisou numa mina e voou para os ares dele, as câmeras dele e tudo mais. Próximo. Mais ou menos nessa época da década de 40, tem aí a primeira cara que a gente já pode relacionar com o Instagram, que é a câmara instantânea, a Polaroid, no momento que ela foi criada, em 1946. Diz a lenda que a filha do Edwin Land, que era um cientista, ele lidava com algumas invenções relacionadas à ótica. Então, ele inventou um processo que não precisava mandar o filme para o laboratório. Ele conseguia fazer a foto no mesmo instante e essa foto ser revelada e as pessoas conseguiam ver. Diz a lenda que isso foi em função de uma frase, um pedido da filha dele. A filha dele, aquelas perguntas de criança, que não tem nada a ver muitas vezes, e às vezes é cheia de muita sabedoria, a filha dele chegou para ele e disse pai, por que a gente não pode ver essa foto agora? Aí, dizem que isso foi o start para ele pensar numa maneira de resolver essa questão. Então, alguns anos depois, ele lançou a câmara Polaroid. Só para pontuar, essa câmera não é da década de 1946. A câmera de 1946 tinha um fole, era um pouco diferente. Essa câmera foi mais ou menos da década de 1970 em diante, foram desenvolvidos esses modelos. Aí, a gente chega mais próximo dos nossos dias, onde a gente tem a invenção da câmera digital. A gente sabe que, nos últimos dias, a Kodak estava muito ruim das pernas. E aí, a Kodak, vamos dizer assim, ela pereceu em função de uma invenção que eles fizeram, mais ou menos, nessa época. Eles desenvolveram esse protótipo de uma câmera digital. A gente está vendo ali que o cara usou sucata, várias sucatas. Ali, ele usou uma parte de uma filmadora Super 8, alguma coisa assim. A foto era gravada numa fita cassete. Então, assim, era o processo que eles conseguiram. Eles conseguiram digitalizar. Isso aí é considerado a primeira câmera digital. A partir desse protótipo, foi que foi desenvolvendo a câmera e a gente tem a câmera como a gente tem hoje. E o curioso é essa questão da Kodak ter dado o pontapé inicial para isso e, de certa forma, eles não conseguiram se ajustar a esse mercado digital e, de certa forma, acabaram ficando sobrejugados a outras empresas que conseguiram se desenvolver mais nessa questão digital. Aí, eu trago uma linha do tempo que traça mais ou menos um paralelo entre a trajetória da fotografia. A gente tem essa linha de baixo aqui, é um pouco do que eu já falei, de 1826 até os dias de hoje. Até onde a gente chega aqui é o Instagram. Vocês podem reparar que eu coloquei o Instagram nesse lado de cá, no lado da fotografia e eu justifico um pouco isso. E essa linha de cima é um pouco a trajetória da evolução da comunicação. Nós somos seres socialmente ativos. Então, nós temos uma linguagem mais desenvolvida do que qualquer outro animal do planeta Terra. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de estar sempre se interrelacionando. E, de repente, todas essas questões que é inerente à raça humana é que é representada por tudo que a gente consegue alcançar em termos de tecnologia. Então, a gente tem ali, em 1450, um momento marcante da comunicação com o processo de fabricar livros, que antes era tudo manuscrito. Quando você fabrica um livro, você tem a possibilidade de mandar seu pensamento para outros lugares, aquilo fica registrado. Então, foi uma revolução. Depois, a mesma prensa que foi utilizada para fazer livros, depois foi utilizada no jornal. Depois, a gente tem a entrada do rádio, que aí você vai disseminando a comunicação, vai disseminando a forma do ser humano se colocar, viajar no tempo, fazer teleporte, entre aspas. Ou seja, quando você consegue transferir suas ideias de forma instantânea para outro lugar. Que é um caminho que a gente vai passando pela invenção da TV nos anos 20, 30, a gente chegar na grande revolução que a gente está vivendo atualmente, que é a internet, que é o motor que move todas as outras tecnologias, a maioria das grandes tecnologias de comunicação atualmente. A internet, ela foi desenvolvida... A internet de 1995 é o que a gente considera a internet comercial. A internet foi desenvolvida algumas décadas antes, através de usos militares, vocês já devem saber disso. E, assim, em 1995 é quando a internet começa a chegar em todos os lares, quando você tinha... Quem gostava de se comunicar para o computador, muitas vezes, você tinha outras coisas como um BBS, você tinha várias outras tecnologias que brincavam. E chega a internet como uma revolução total, uma coisa que possibilita você estar em qualquer lugar, você acessar a informação de qualquer outro lugar do mundo. A internet inicial, você tinha essa questão de você retirar dela informações. A questão da interatividade vem um pouco depois, com uma evolução natural, e é o que passou a se chamar de internet web 2.0, que é até um termo que é um pouco... Que foi cunhado pela primeira vez, apareceu escrito pela primeira vez em 2004, mas tem muitas questões que... A internet web 2.0, essa internet da interatividade, a internet da participação do usuário, isso já existia um pouco antes, através de várias outras coisas. Então, quando a gente chega na internet 2.0, é quando a gente tem a grande revolução, que, vamos dizer assim, é aquela questão de que justifica, é o que estava precisando para a gente ter tudo o que a gente tem hoje, em termos de tecnologia, inclusive, da nossa câmera, que a gente chama do Instagram. Eu elenquei aqui algumas redes sociais, todas ligadas à imagem, tem coisa ali que não é muito rede social, mas eu coloquei. Mais ou menos para a gente fazer um apanhado, a gente tem ali... Uma das primeiras redes sociais é a Lomografe, que é de 1991. É uma rede social, de repente, tem muita gente que não conhece como rede social, é uma rede social que existe até hoje, é uma das primeiras e é muito pouco falada. E o Instagram está intimamente ligado com a linguagem visual desenvolvida pela Lomografe. Lomografe, só apontando rapidamente, é um movimento, é uma comunidade de fotógrafos, vamos dizer assim, é uma empresa sediada em Viena, que eles incentivam a fotografia analógica. Então, ele tem uma série de invenções, uma série de câmeras, todas focadas em fotografia analógica. Então, para eles, a fotografia digital, de certa forma, não existe. E, então, tudo deles é feito em cima de fotografia analógica. Tudo que eles fazem, eles estão inventando constantemente novas câmeras, tudo em função do uso de filme. Eles trazem novamente tecnologias, filmes que deixaram de ser fabricados há décadas. Eles, de forma louca, corajosa, trazem isso novamente, produzem e colocam para vender. Através de uma comunidade que eles conseguiram fazer em função da internet. A Lomografe começou com uma pequena comunidade em Viena e, assim, eles usaram a força da internet para lançar essa comunidade em torno do mundo. Então, desde a década de 90, eles começaram essa comunidade e, com a chegada da internet, por 1995, por aí, eles souberam utilizar muito bem o meio e, a partir dessa comunidade, eles conseguiram firmar hoje uma empresa que tem uma áurea muito simpática. Eles têm um marketing muito interessante, muito amigável, que muita gente gosta muito. Eu costumo dizer que eles, vamos dizer assim, eles industrializaram a poesia daquela fotografia analógica, daquela fotografia inusitada, brincalhona, que é, muitas vezes, o que é perseguido, o que é procurado por quem utiliza o Instagram, que é aquela fotografia descompromissada, aquela fotografia que você pode levar para qualquer lugar. Na verdade, assim, uma série de hábitos que você tem com o Instagram, que é esse fato de você estar com o celular no bolso e levar para todo lugar, você tem isso dentro da homografia, que ele prega, ele tem algumas regras, que uma das regras é leve sua câmera para todo lugar. Então, assim, em função disso, eles produzem câmeras pequenas, câmeras de bolso, câmeras que você apenas aperta um botão e a foto vai sair, você tira a foto do que você quiser de maneira sem compromisso, sem culpa, sem nenhuma questão de você calcular muito o que você está fazendo. É mais ou menos uma filosofia do que aconteceu com o Instagram. Eu acho que o Instagram, quando ele foi desenvolvido, os desenvolvedores tinham mais ou menos essa questão na cabeça, aquela questão de você fotografar descompromissadamente, de forma livre, de forma sem se preocupar com o foco, sem se preocupar se está no enquadramento, se não está. Então, tudo isso está dentro do Instagram. Então, assim, eu não vou nem falar muito sobre as outras, que é meio... é coisa que vocês já sabem muito, eu coloquei só algumas coisas para a gente ver, verificar. Tem muitas dessas redes sociais que acabam querendo abarcar todas as coisas, como é o Facebook, e, em função disso, tem o sucesso que tem aí. Nessa tela aqui, a gente tem um caso de umas invenções de câmeras fotográficas que quiseram fazer o que o Instagram faz, vamos dizer assim. Na verdade, essas invenções aí é antes do Instagram, que é de 2010. A Sony, em 2009, a Samsung, em 2009 para 2010, lançaram câmeras que tinham aquilo que muitas vezes as pessoas queriam. Poxa, eu queria fotografar e queria postar na internet. Eu não queria fotografar, levar no meu cartão de memória, transferir para o computador e, ainda assim, é que eu consigo ter isso para levar para as minhas redes sociais. Eu quero fotografar e já mandar. Então, assim, a Sony, meio sem sucesso, é tanto que eu não conheço ninguém que tem uma câmera dessa e, pelo menos, se tiver, não deve nem usar essas funções. Na própria câmera, ela tem como você enviar para o YouTube, para redes sociais, Picasa, etc. E, depois, tem um cara que inventou esse cartão aí, esse cartão de memória, Wi-Fi, que é um cartão de memória que você coloca na câmera e qualquer câmera fica Wi-Fi. Pô, é uma coisa revolucionária, né? Pô, deveria vender bastante se os caras do Instagram não estragassem com toda essa brincadeira aí, fazendo apenas um software que você instala no telefone, qualquer ele, atualmente, que tenha o sistema operacional compatível e, a partir disso, você fica com sua câmera que você leva para todo lugar, você fotografa instantaneamente, você leva as informações toda a sua vida e você disponibiliza isso socialmente. Eu pontuei aqui os diferenciais do Instagram. Eu coloquei aqui o Instagram, ele, as palavras-chave que a gente pode colocar em torno da invenção. A gente tem, ele lida com fotografia, o Instagram foi feito ao contrário do Twitter que aposta nos 120 talks, na palavra, é uma coisa muito minimalista, o Twitter. O Instagram, por outro lado, é uma coisa minimalista, mas ele aposta na difusão da imagem. Então, assim, é um aplicativo focado na fotografia. Então, a característica, ele é portátil, as fotografias que você faz nele, você tem como editar, você tem como dar aquela cara lomográfica que eu acabei de falar. Sim, inclusive, vários filtros que você encontra no Instagram são todas releituras da estética lomográfica, você tem X-Pro, Lofi, você tem uma série de filtros que, no caso, o Vignet, aquelas áreas escurecidas nas bordas, tudo isso é uma linguagem que vem da lomografia. Isso está dentro do Instagram, eles trouxeram dentro do editável. Ao mesmo tempo que você consegue fotografar num aparelho pequeno e fazer a edição e as fotos saírem bonitas, você consegue também compartilhar isso, você consegue instantaneamente mandar isso para qualquer outra pessoa que esteja ligada na sua rede. e, por outro lado, além de você mandar, você consegue receber retorno disso, ou seja, é interativo as pessoas que estão do outro lado, você tem uma audiência com isso, você conversa em torno do que você publicou, você tem essa interatividade que é o que caracteriza as redes sociais. É grátis, entre aspas, você tem apenas que ter o aparelho, mas é uma câmera fotográfica muito potente e revolucionária que é gratuita, não custa nada. é simples e é fácil. Então, assim, ele traz, ele agrega uma série de características, pontos-chaves para a coisa funcionar. Muitas vezes, o Instagram funciona a esse sucesso estrondoso que é crescente a cada dia, muito rápido. O Instagram é uma coisa tão rápida, tão revolucionária que eu fico com pena de quem para para fazer infográfico do Instagram. Eu estava pesquisando na internet esses dias, aí eu fui procurar gráficos, aí eu achei uma série de gráficos de abril, foi a época que o Instagram foi comprado. E aí, assim, aí os gráficos hoje em dia estão todos atualizados, porque logo depois o Instagram foi para o Android e aí virou essa internet, essa rede social de pobre, entre aspas, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E aí, assim, hoje em dia a gente já tem um quadro completamente diferente do que a gente tinha no mês de abril. E aí, assim, aí vinha uma questão aqui. O Instagram faz todos se sentirem fotógrafos, assim. Aí, muitas vezes, os fotógrafos ficam meio pé da vida, assim. Pô, mas eu tenho o meu equipamento de X, Y, não sei, que tem um potencial, é tudo aquilo. mas, assim, quando a gente fala que o Instagram consegue deixar todos os fotógrafos, é em questão de você ter aquela edição. Em geral, foto de celular é uma droga, só que quando você aplica aqueles filtros bacanas do Instagram, os olhos brilham e tudo fica mais bacana. Então, assim, essa é uma das facetas bacanas do Instagram. Próximo. Tem uma frase, assim, do cientista do César, que é, no futuro, quem não programar será programado. É mais ou menos assim. O Instagram, com o Instagram, a gente já vê a conclusão disso, porque o Instagram é uma câmera fotográfica, a gente não pode negar isso, e os donos disso não investiram em rádio, não investiram nada em equipamentos, eles apenas programaram uma coisa que não é palpável, uma coisa imaterial que trafega por aí. É um software, na verdade. Só mais duas aqui. Instagram é a revolução do software sobre o hardware. Passa. Aí eu tenho algumas perguntas que depois eu posso fazer para passar aqui para o pessoal. Se o Instagram é a câmera do futuro ou então, se o caminho que a gente quer para a fotografia é esse, para a fotografia social, para a fotografia das massas, se realmente é esse, se de repente não tem mais nada a ser inventado. O Instagram já chegou à câmera perfeita. Vou passar aqui a bola para... Oi, bom dia. Meu nome é Daniela, eu sou jornalista, tenho um blog chamado Don't Touch My More Skinny, e junto com uma amiga eu criei uma empresa chamada Contente, que é de projetos para a internet. A gente estava muito viciada no Instagram no final de 2010, passava o dia tirando foto e pensando como era bom acompanhar a vida das pessoas por ali, dos amigos e dos conhecidos. E, a partir disso, a gente achou uma maneira de justificar esse vício, de ficar fotografando tudo. E aí, a gente criou o Instamission. Quem aqui usa o Instagram? A gente criou um projeto que chama Instamission. Quem conhece? Alguém conhece? Olha, tem uma galera. que consiste basicamente em uma brincadeira fotográfica. Cada semana, toda sexta-feira, a gente lança um desafio. O primeiro foi fotografe um sorriso. O mais recente é fotografe o que desperta a sua criatividade. Então, toda sexta, a gente lança essa missão no Instagram e replica no Facebook e no Twitter e convida as pessoas a fotografarem. Da primeira missão, que foi em fevereiro do ano passado para essa agora, a gente já conseguiu mais de 50 mil fotos, já tem mais de 14 mil seguidores e o que a gente percebe é que o Instagram cresce a cada semana e que as pessoas são muito motivadas a fotografar qualquer coisa. Não é só aquela coisa, vou fotografar meu gato, fotografar o prato de comida. Todo mundo está ali querendo ver a vida de uma forma diferente. Essa coisa dos filtros que lembram muito a homografia transformam qualquer um em fotógrafo e isso é muito positivo e eu acho que o Instagram criou uma maneira nova de a gente se relacionar com mídias sociais. Eu lembro que quando a gente criou o Instamission, eu estava um pouco saturada do Twitter, daquela coisa de você seguir muita gente, ser seguido por muita gente, falar o tempo inteiro. Então, quando chegou o Instagram, em vez de você ficar vendo um monte de link e guardando coisas para ver depois e ver aquele vídeo, você acompanha o dia a dia dos seus amigos e de gente que você admira e de gente que você acaba conhecendo por causa da ferramenta por uma imagem. É aquele clichê de uma imagem vale mais que mil palavras. Eu acho que o Instagram mostra isso como nenhuma outra ferramenta. E os desdobramentos do Instamission são muito interessantes para a gente. A gente começou em fevereiro, quando foi em julho, a gente foi convidada para participar do File, que é um festival de linguagem eletrônica que acontece em São Paulo. e a gente fez um Instagram na vida real, que foi o seguinte, a gente fez uma instalação que era Invente um Sorriso e as pessoas eram convidadas a passarem pelo Conjunto Nacional em São Paulo e inventarem caras e bocas para serem fotografadas. O resultado daquilo ali foi colocado no Instagram, em uma parte, e no Flickr também, que é outra ferramenta que a gente gosta de usar. E uma coisa que aconteceu foi que o projeto foi ficando tão forte que, em certo momento, as agências de publicidade começaram a procurar a gente para patrocinar missões. Da primeira vez, falaram assim, a gente queria fazer uma missão sobre cinema e a gente queria patrocinar. Quanto é que custa? A gente não tinha pensado nisso. A gente fez o projeto porque estava usando muito a rede. E, de repente, a gente falou, espera aí, a gente já liga para vocês, imaginou um modelo de negócios ali e contou para a agência. A gente fez essa primeira missão e, depois disso, várias agências de publicidade, várias marcas, do tipo Coca-Cola, LG, Philips, começaram a procurar a gente para fazer essas missões. Porque o que é interessante para essas marcas é encontrar pessoas que vão falar sobre algum tema que é importante para elas. Essa do cinema era fotografar uma cena digna de filme. Então, a partir daquilo ali, a marca consegue ter um apanhado enorme de várias pessoas interpretando o que elas pediram. Então, da primeira para cá, a gente percebe que as empresas querem saber o que vocês estão vendo, o que é que vocês acham de determinado tema. Então, para a gente virou um negócio e para as empresas virou um canal também. Elas investem em Facebook, investem em Instagram, porque tem um público muito forte ali, muito engajado, que tem essa necessidade de mostrar o que faz, o que gosta. Então, é mais ou menos isso. Eu queria passar um videozinho rápido para vocês verem isso aqui que a gente está falando. Você pode passar? É uma gincana, pelo bem. Eu vou olhar para as coisas mais triviais, de uma maneira diferente, de uma maneira mais bacana, mais criativa, mais interessante. um convite, eu vejo um chamado a um pedido muito gentil e muito leve de incentivar que as pessoas produzissem o conteúdo no meio daquela... No meio de tanta rede social, que é tão grosseiro, eu acho que o Instagram e o Instagram eles promovem isso, é uma corrente do bem. Os temas também eram muito simples, ao mesmo tempo muito simples e muito bacana de ser explorados. de repente, você começa a encontrar essas pessoas em lugares que você frequenta, em festas, em bares, e conheci muita gente que vinha e falava que você não é o Beto. Hoje, o Instagram é certamente a minha rede social preferida. E o Instagram me chamei para complementar, virou quase um aplicativo dentro de um aplicativo. Eu vi as fotos das pessoas e não entendi o que era aquilo. E eu gosto muito disso. Tem algo que eu olho e que me diga preste atenção nisso. As pessoas que eu mais gostei de participar foi aquela fotografia de uma cena digna de cinema, que foi a que a gente saiu até no Estadão por conta disso. fotografia e saudade. Acho muito porque isso tem a ver com o fato de eu ter mudado tanto. Então eu sou muito, eu me alimento muito com saudade. O que você viu? Como você representou? Como você interpretou o tempo? E eu particularmente gosto da Missão da Música, aquela patrocinada pela Facaapola, porque eu ganhei um prêmio, que era uma foto da minha filha, fechei ali no ajuste do violão, com a legenda, se você disser que você tem uma filha, que você tem uma filha. E como o Damião falou, os números mudam muito. Então a gente fez esse vídeo em março, os números já estão atualizados. E essa coisa que uma das pessoas fala que virou uma rede dentro da rede, de que é muito legal encontrar pessoas e conhecer pessoas, para mim, é um dos melhores pontos do Instagram. Você segue as pessoas e é seguido por elas, não só porque você conhece, porque você tem obrigação, mas porque elas têm um olhar diferente. E acontece muito isso, de você estar num lugar e a pessoa também está e você acaba se conhecendo. Eu acho que, apesar de ser uma rede que agora já chega a 80 milhões de pessoas, ela ainda tem uma familiaridade, que o Facebook já não tem tanto. E eu acho que isso é muito positivo. Quanto mais gente fotografa e quanto mais gente mostra aquilo, o que acha bonito da vida ou o que acha divertido, legal, até o que acha ruim, eu acho que a gente ajuda a fazer uma internet mais interessante. Então é isso. Sigam o InstaMission e participem. É super simples participar. Vocês só usam a hashtag, hashtag InstaMission e um número. e também dá para acompanhar todas as missões no Facebook. E a gente tem um site onde tem tudo que chama InstaMission.com. É isso. Oi. Está funcionando? Bom, meu nome é Denise, eu sou jornalista e fotógrafa e atualmente trabalho com a parte de mídias sociais do Beach Park. Se tiver gente de Fortaleza, acho que já deve ter acompanhado um pouco o trabalho que a gente faz na internet. E a gente... Bom, deixa eu colocar a apresentação? Bom, começa que o Beach Park é 100% visual. A gente nota que nas mídias sociais... Pode pôr no primeiro slide. A gente nota que nas mídias sociais o que as pessoas mais gostam, o que as pessoas mais curtem em qualquer uma das que a gente coloca é vídeo e imagem. Então, assim, mostrar... O Beach Park, a gente não consegue falar sobre ele em texto. A gente tem que mostrar a imagem. Então, quando a gente coloca uma imagem do insano, por exemplo, compartilhamento, 500 compartilhamentos, 600 compartilhamentos, mais de mil likes. Então, assim, a gente viu que no Instagram tinha uma ferramenta maravilhosa para divulgar essas imagens. tanto para a gente contar o dia a dia do Beach Park como para compartilhar os momentos das pessoas que vão para lá. Enfim, a gente tenta fazer uma comunicação 360 que envolve offline, online e, principalmente, mídia social. E vimos que o Instagram seria perfeito para isso. Principalmente porque quando a gente coloca... Quando a gente está divulgando alguma coisa na internet, muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar pelo Facebook porque o aplicativo do Facebook não é tão perfeito, pelo menos no iPhone, ele não funciona muito bem. O Twitter, a gente tem visto que tem diminuído a frequência de pessoas que estão acessando o Twitter, que estão entrando no Twitter. E o Instagram é essa nova ferramenta que a gente coloca uma imagem no Instagram, compartilha com as outras mídias sociais. E, enfim, tem sido um sucesso. O nosso Instagram é movimentado pela personagem principal do Beach Park, que é a Dona Foca. Então, quem quiser dar uma olhada, é arroba Dona Foca e a gente está por lá. Eu vou mostrar um pouquinho das ações que a gente tem feito. A gente começou esse ano... Pode passar o primeiro slide. No início, a gente estava colocando fotos do parque mesmo, do dia a dia dos visitantes e aí a gente pensou em fazer algumas ações específicas. A primeira foi ligada à campanha de férias que a gente teve no primeiro semestre, que chama As Férias que Todo Mundo Quer. Então, como divulgar essa nova campanha também nas mídias sociais? A primeira ação foi ligada a um game que estava no nosso hot site, que era que qualquer pessoa podia montar um robô reciclável, com material reciclável, óbvio que virtual, podia imprimir e transformar num robozinho, colocar um nome, enfim, como é que a gente ia divulgar esses robôs na internet? E aí a gente criou uma historinha, pode passar, por favor, que a gente chamou de Robô Meu Amor. Então, a gente imprimiu alguns robôs, colocou o nome neles, transformou em personagem e começou a fazer a historinha dentro do parque. Então, foi um caso de storytelling, a gente pedia dicas das pessoas, como é que vocês querem ter a personagem, a menina, a vilã e o mocinho, e a gente pedia para as pessoas dizer o que vocês querem ver, quais opções vocês acham que elas devem seguir, que os personagens devem seguir. E foi super legal, porque isso era compartilhado tanto no Twitter como no Facebook, e as pessoas participavam em todas as redes sociais. Coloquei aqui algumas imagens, são todas feitas dentro do parque, então, a gente criou uma historinha dentro do parque. Pode passar, tem mais dois slides. E foi super legal, a gente teve um retorno muito bacana, inclusive, quando a historinha acabou, as pessoas pediram que não acredito que a historinha não está acabando, por que os personagens não continuam? Mas aí a gente pretende fazer mais coisa também, utilizando o Instagram. A outra ação que a gente fez chama Férias Perfeitas, e essa era bem no Instagram e no Facebook. Então, a gente pediu que as pessoas colocassem fotos de férias e utilizassem a hashtag. Não precisava ser foto feita no Beach Park, podia ser feita em qualquer lugar. E a nossa intenção era fazer um álbum no Facebook de férias, com fotos de férias, enfim. Então, a gente criou uma aba dentro do Facebook e quem colocasse a foto no Instagram e colocasse a hashtag férias perfeitas, a foto subia para essa aba. Foi super legal, a gente teve mais de 500 participações. Pode passar. A gente criou algumas fotos, conceito, porque o Instagram tem a questão do filtro, enfim, para divulgar dentro do nosso Instagram, dentro do Instagram da Dona Foca, a ação. Pode ir passando. Foram algumas imagens que a gente criou para divulgar a ação. E, no final, e agora, a aba está lá com todas as fotos de quem participou. E a gente está fazendo um concurso, a gente vai escolher as dez melhores fotos para premiar com um brinde. A ação começou sem ser concurso. Era quem quisesse participar, era só colocar a hashtag, mas a gente viu que foi tão bacana que as pessoas estavam colocando fotos tão legais, tão bonitas, e que a gente resolveu premiar as dez melhores. Bom, e aí, a gente viu que o Instagram seria ideal para a gente contar o dia a dia de alguma outra ação que a gente estivesse fazendo em outras mídias sociais. Então, acho que algumas pessoas devem conhecer o Resgate Insano, que foi uma ação que começou no Twitter. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho. A dona Foca, que é a nossa personagem, também tem um perfil no Twitter. E, em algumas segundas-feiras, quaisquer, ela capturava alguma pessoa que estivesse reclamando no Twitter da segunda-feira, do trânsito. Enfim, se estivesse reclamando, a gente convidava. E aí, você quer largar tudo e vir passar um dia no Beach Park? A gente fez três edições locais e depois fizemos uma nacional. E a gente viu que o Instagram seria super legal para que as pessoas pudessem acompanhar o dia a dia dessa família. Então, a gente escolheu uma família do interior de São Paulo e eu fui a São Paulo com uma equipe de vídeo buscar esse pessoal e aí comecei a contar essa historinha pelo Instagram também. Então, a gente contou chegando na cidade, pode passar, chegando na casa da família, buscando a família para poder viajar, no aeroporto e, obviamente, quando eles chegaram lá, o dia dessa família resgatada. Eu, inclusive, trouxe o vídeo porque essa foi uma ação que englobou praticamente todas as principais mídias sociais que o Beach Park tem, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube, que agora a gente tem um canal que se chama TV Beach Park e tem feito uma série de vídeos e de programetes e o Instagram foi uma ferramenta essencial para que as pessoas pudessem acompanhar o dia a dia dessas gravações e, no final, ver o vídeo. Eu trouxe o vídeo para quem quiser ver, porque não sei se todo mundo viu, para ver mais ou menos como é que foi o nosso dia lá e como é que foi a nossa transmissão desse dia pelo Instagram. Obrigada. 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 Todos os dias, muitas pessoas utilizam o Twitter para reclamar sobre o dia, o trânsito caótico, o clima e o estresse. Para fazê-las viver uma experiência diferente, o Beach Park resolveu resgatar um de seus seguidores e sua família de qualquer lugar do Brasil e trazê-lo para um dia de diversão. Os escolhidos desse resgate insano são uma família de Mauá, interior de São Paulo. Oi! Oi! E aí, vamos para o Beach Park? A porta vai vir? A gente está bem empolgado para ir para lá, que está frio. A gente aqui em Mauá está com mínima de 11 graus. Olha, a gente está meio não acreditando ainda. Tô empolgadão, levanta só a bermuda. A única calça é essa do corpo, né? Tchau, Mauá! Senhoras e senhores, o tempo de voo até Fortaleza, a gente está estimando em 2 horas e 55 minutos. Música Não vou fugir não, vou ter que vencer na marra mesmo Música Essa risadinha ficar aqui pra nós não ajuda muito não Minha mão tá gelada Mas a maioria não ficou com medo não, né? Jesus Música 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 Então esse é um exemplo, é uma das nossas ações que a gente fez no Beach Park, que a gente utilizou, enfim, todas as mídias sociais, a gente captou a família pelo Twitter, a gente mostrou como foi todo feito resgate pelo Instagram e depois a gente fez um vídeo e colocou no YouTube. Então assim, pra mim a importância do Instagram tá aí, é conseguir entrar em todas as mídias sociais, fazer com que tudo circule, porque pra marca, pelo menos pra nossa marca do Beach Park, o importante é que todas as mídias estejam interligadas pra que as pessoas possam acompanhar nossas ações em vários lugares, em vários ambientes e de várias formas. Eu coloquei só alguns exemplos das imagens que a gente utilizou no Resgate Insano, mas se vocês entrarem no perfil da Dona Foca, vocês vão poder ver o dia, enfim, os três dias, né? Porque um foi pra buscá-los, outro foi que eles chegaram e o outro dia deles no parque, enfim. Pode passar. Bom, aqui é onde o Beach Park tá, nas mídias sociais e quem quiser acompanhar a gente vai ser muito bacana. Quem tiver alguma dúvida é só falar com a Dona Foca ou com o Beach Park ou comigo. Pode passar que no último tenho os meus perfis e a gente tá disponível pra responder qualquer dúvida e pra conversar com vocês. É isso, obrigada. Bom, agora a gente abre pra pergunta, caso vocês... Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Rafael Feitosa. Na verdade é pra parabenizar o Beach Park pelas ações que ele tem feito. Eu sou daqui de Recife, mas tenho acompanhado muito o trabalho de vocês. E acabou de sair... Saiu ontem num blog do Instagram que já tá em 80 milhões de usuários, né? De 47 milhões em abril pra 80 milhões. Isso aí é um negócio arretado do Instagram. Então, tem muito material pra trabalhar. E a pergunta pra Beach Park. A ação do Insane que vocês fizeram, né? Agora, recentemente. Que utilizava as pulseirinhas no aeroporto e aí... Eu queria entender como foi a dinâmica e se foi utilizado também no Instagram essa ação. É a Adrenalina Beach Park. É com o Facebook. A gente tá distribuindo pulseira com QR Code. Tanto nos aeroportos... Desculpa, no aeroporto de Fortaleza, pros turistas que chegam agora no mês de julho. Como lá no próprio Beach Park. A gente tá distribuindo umas pulseirinhas que podem molhar. Enfim, aquelas pulseirinhas que bate e fecha. E a pessoa só tem que entrar no site da Adrenalina Beach Park e cadastrar o código. E aí a gente tá com algumas promotoras em alguns brinquedos, nas principais atrações. E aí a pessoa pode fazer check-in no brinquedo. E aí sobe pro Facebook. Dizendo que acabou de descer no Insano, ou no Ramo Brincar, ou no Atlantis, ou no Calafrio. E tá sendo super bacana. Em quatro dias a gente já teve mais de 800 check-ins. E a gente pretende que isso fique fixo lá no Beach Park mesmo. O que a gente tá trabalhando é pra isso. É que tenham vários tótens pra que as pessoas possam fazer o check-in. Não só no Beach Park, mas nas atrações e que isso suba pras redes sociais. Obrigada. Tem aqui na frente. Opa, bom dia. Queria parabenizar a Daniela, porque eu vi no Instamission, é quase um produto dentro de um aplicativo. Ele não é um aplicativo, ele é só uma ideia. Mas é aquela coisa, é simples. Mesmo quem não gosta... Eu conheço gente que não gosta do Instagram, fica vendo fotos dos outros. Mas até quem não gosta, gostaria de um Instamission, porque ele tem um objetivo. Ele dá um guideline pra você e você tem que seguir. Devido a essa crescente, tem algum projeto... Sei lá, ele tem tudo a ver com o Instamission, né? Você poderia organizar todas as missões em uma aba só. Tem algum projeto de expansão, ele vai pra algum lugar? Tem alguma ideia? A gente fez esse site agora, lançou faz um mês. E lá você consegue ver todas as fotos. Você consegue ver a missão que tá acontecendo e procurar pelas abas anteriores e ver todas as outras. Então, virou um grande banco de imagem. Quando a gente tava preparando o site, foi como fazer uma viagem pelo Instagram e pelo Instamission, desde a primeira, em fevereiro até agora. E, assim, é como um retrato de como a gente usa a internet hoje. Então, a gente fez esse banco, deu um trabalhão, mas agora tá lá. A gente pensa em usar o Pinterest, mas pra outros projetos. Porque uma coisa que eu acho legal é... A gente sempre pensa, como é que a gente pode viabilizar um projeto da maneira mais rápida e mais fácil? Porque a gente sabe o quanto um projeto, às vezes, pode demorar pra sair do papel e virar uma coisa de verdade. Então, eu acho que quando a gente usa as ferramentas que já existem, você viabiliza isso. O Instamission foi isso. A gente viu, quando a gente pensou no projeto, não existia nem a hashtag ainda. A gente pensou, como é que a gente vai agregar essas fotos todas? A gente conversou com um programador, ele falou, vou ter que desenvolver uma ferramenta que vai puxar essas fotos. A pessoa vai ter que usar sempre o arroba Instamission. Enquanto a gente falava com o programador, que tem um tempo muito maior, porque desenvolve tecnologia, o Instamission lançou, habilitou a procura por hashtag. Então, a gente gosta que ele exista ali dentro, sabe? De que você possa procurar, ou você pode procurar hoje pela Instamission número 10. A gente tá na 77. E aí, o Pinter, esse a gente acha super interessante, mas pretende usar para outros projetos. Por enquanto, o Instamission fica ali e o que a gente quer fazer cada vez mais é levar o Instamission para a vida real. A gente participou aqui em Recife, em maio, da Expo Ideia. E a gente participou de um debate e tinha uma instalação do Instamission lá, que era o seguinte, você conseguia usar os filtros fisicamente. Tinha um telão, você controlava os movimentos por Kinect, sabe? Com o mecanismo do Kinect, você escolhia filtros que não eram os filtros do Instagram originais, mas inspirados. E você fazia assim com a mão e conseguia fazer uma foto. E aquilo ali, a ideia era que fosse para um videomap e tal. Então, a gente quer pegar esse material e levar ele cada vez mais para ambientes físicos que possibilitem uma pessoa que conhece ter essa experiência diferente. E quem não conhece, entrar no Instagram através dessa abordagem presencial. É isso. Bom dia, meu nome é Isabela. A minha pergunta é bem específica para o Damião mesmo. Você como um entusiasta da fotografia analógica daqui do cenário de Recife. O que pode ser feito para difundir a fotografia analógica? Porque hoje ela é vista como uma coisa assim, para um grupo muito seleto, para hipster mesmo. Quem lhe vê com a câmera analógica, sei lá, quando eu fui comprar a minha, há um mês atrás, eu andando pelo atacado dos presentes, as pessoas, ainda se eu tivesse com uma tech pic, sabe? Eu seria menos olhada. E o engraçado foi que, só comentando rapidamente, quando eu fui pagar a câmera, aí a moça do caixa disse, mas isso funciona? Eu disse, olha, eu não sei, eu vi na internet, eu acho que funciona, porque nem lá, no próprio estabelecimento, não tinha ninguém que soubesse usar. Então, ela, é, né, porque se funcionasse ia ser interessante para eu dar para a minha filha de seis anos levar para a escola, que ela quer levar a câmera digital. Aí eu fiz uma cara de, putz, né, ela quer dar a câmera analógica para a filha não levar a digital. Mas, por um lado, se essa criança é incentivada desde o princípio, porque o que eu gosto de fotografia analógica é também por eu não ter um celular com capacidade para usar o Instagram. E aquela emoção de ter, de levar para o estúdio, né, para revelar. Então, o que pode ser feito pela fotografia analógica para ser mais difundida? Para essas camadas, assim, que não, não tem um conhecimento, até mesmo pela idade, pouca idade, enfim, ou por não saber mesmo. Acho que a gente não pode fazer mais nada pela fotografia analógica, apenas jogar a terra em cima, acabou. Não, assim, estou de sacanagem. Eu acho que a fotografia analógica, ela tem que se sustentar no que a gente tem hoje dos melhores meios de difusão, que é o meio digital mesmo, assim, parece meio contraditório, mas, na verdade, a internet, ela é a ferramenta principal da lomografia. Então, assim, a lomografia é, voltando a falar de lomografia, quando a gente fala de fotografia analógica, mas, assim, a lomografia, ela se sustenta na internet. Se não fosse a internet, não existiria uma comunidade internacional, hoje em dia, que está sempre consumindo câmeras analógicas e tal, e tal, deixando eles como uma empresa muito rentável, assim. Acho que o meio é você fotografar e colocar na internet. Claro que, quando a gente vê Instagram, pô, isso já tem os mesmos recursos que você tem numa câmera Olga, que você coloca o firme, às vezes coloca errado, tira 12 fotos, não sai nenhuma. Mas, assim, muitas vezes você tira fotos com a Olga, com qualquer outra câmera dessa analógica, não vai ver a foto na hora, revela depois e a foto sai com defeito, e aquele defeito é exatamente uma surpresa para você, é interessante. Então, assim, esse tipo de alegria que o Instagram não dá, o Instagram, vamos dizer assim, os efeitos são mais ou menos iguais para todos. Então, assim, são meio pasteurizados, então todo mundo fica com as fotos muito semelhantes. Na câmera, quem quiser uma fotografia verdadeiramente com diferencial, com surpresa, o caminho é a fotografia analógica. Ainda, assim, eu aposto muito, eu sou contrariando a primeira frase dessa fala, assim, eu ainda continuo comprando filmes, tenho dificuldade de comprar filme aqui no Brasil, eu importo filme, compro filme pelo eBay, todo filme vencido que aparece por aí, eu acabo comprando, então, meus amigos que encontram filmes na calçada, chutando, assim, que algumas lojas jogaram fora, pegam, me mandam para mim, assim, e eu estou sempre fotografando e também fazendo eventos, eu sou entusiasta da fotografia analógica, mas reforçando, o caminho realmente é você levar essa fotografia que você faz para a internet mesmo. E, assim, só pontuando, quando apareceu o Instagram e foi esse grande sucesso, com aqueles filtros todos imitando a lomografia, eu achei, putz, a lomografia está ferrada de vez agora. Ninguém vai querer mais fazer isso, porque aquilo você já faz muito facilmente, assim, sem o menor esforço, apertando dois botões, você já tem tudo aquilo, que com a câmera analógica você vai ter que sair, comprar o filme, sofrer, procurar um laboratório, voltar no dia seguinte para buscar o filme. Então, assim, essas facilidades todas, pronto, é agora que a lomografia e todo mundo que faz fotografia analógica vai se sentir super desmotivado. Mas, na verdade, por um lado aconteceu isso, mas, por outro, aconteceu um fato curioso, que muitas vezes as pessoas se despertam para a fotografia analógica, para a fotografia que tem aqueles efeitos que a gente costuma chamar de lomográficos, em função daquilo que viu no Instagram, porque não sabia que aquilo existia na fotografia analógica, não sabe que aquilo é possível você fazer com filme também. E, muitas vezes, se fascinam com esse mundo novo, com esse mundo dos químicos, com esse mundo que tem essas surpresas. Posso complementar com uma coisa? Eu acho que a gente, essa internet de hoje, ela é muito do excesso, né? A gente passa muitas horas, a gente tuita muito, compartilha no Facebook, no Instagram. E eu começo a perceber que existe um apego pela edição. Então, a gente tem lá todas as possibilidades de fazer mil fotos. A gente, com o Instagram, já não faz mais. Vocês lembram, no começo das câmeras digitais, a gente fazia, ia no aniversário e fazia 100 fotos. Você hoje não vai fazer 100 fotos no aniversário, você vai fazer 3 ou 4. Isso já ajuda um pouco. Mas eu acho que, daqui a um tempo, vai começar a rolar uma coisa de a gente priorizar algumas coisas, alguns resgates. Então, a gente tem essa possibilidade toda que a tecnologia traz, que os filtros novos trazem, mas a gente também tem um apego pela coisa física. Então, eu não acho difícil que aconteça um resgate dessa fotografia analógica, que as pessoas se encontrem. Eu lembro quando o Flickr era uma ferramenta muito usada aqui, existiam uns passeios do Flickr em São Paulo, que as pessoas se encontravam para passar o dia fotografando. Então, hoje em dia, a ferramenta caiu um pouco e tal, mas eu acho que, daqui a um tempo, as pessoas vão se encontrar para fotografar juntas, seja pelo Instagram, seja analógico. Eu vejo isso porque, às vezes, acontece no Instagram. Eu vi um dia uma menina falando Ah, todo mundo dá like aqui no meu drink, mas ninguém me chama para um jantar. E aí, eu soube de uns grupos de amigos, de pessoas que se conhecem por causa do Instagram, combinando de se encontrarem. Então, eu acho que, cada vez mais, vai ter essa mistura, sabe? A gente não vai ficar só na coisa high-tech e vivendo ali na internet o tempo inteiro. A gente vai buscar fazer isso com equilíbrio, trazendo para a vida real também. Então, eu acho que a chance é grande das pessoas se juntarem para descobrir de novo a fotografia analógica. Tem até um cartaz que circulou há um tempo que era assim, como fazer fotos com filtro do Instagram sem ser no Instagram. Aí tinha assim, use a Polaroid tal, filme tal. Você vai conseguir o efeito do filtro se erra. Então, eu acho que pode rolar essa mistura. Eu acho que também, só complementando aqui, eu acho que existe uma função para tudo. Eu acho que a fotografia analógica, eu como fotógrafa, eu vejo que a fotografia analógica e a fotografia do Instagram são diferentes, têm objetivos diferentes. Eu vejo muito que o Instagram, a pessoa quer mostrar o que está fazendo na hora. Você vê a foto de comida, a foto de bebida, a foto de lugar. E a fotografia analógica, ou até mesmo a fotografia feita em uma máquina digital, que não seja o celular, ela é mais, principalmente para o fotógrafo, é um registro e é para guardar. E tem uma função diferente do Instagram. Acho que o Instagram é muito rede social. É diferente da máquina fotográfica, que é um prazer, que é um hobby, que é uma profissão. Eu acho que, quando você coloca uma fotografia no Instagram, não é para guardar ou para... É mais para dizer onde é que você está e o que é que você está fazendo e com quem você está, enfim. Eu acho que cada um tem o seu lugar, cada um tem quem usa e cada um tem a sua função. Eu vejo um pouco assim também. Acho que o nosso tempo acabou, não é? Obrigada pela participação de vocês. Adorei ter conhecido o Damião e a Dani. Prazer também. Obrigada. E sigam a gente nas redes sociais. Arroba Denise Mustafa, para quem quiser me procurar. Muito obrigado também. Arroba Instamission.